Segundo o brasileiro no espaço, o primeiro como turista. Nesta segunda-feira, a Blue Origin, empresa aeroespacial criada pelo magnata Jeff Bezos, anunciou à equipe que vai participar do seu quinto voo tripulado. O mineiro Vitor Espanha, um engenheiro de produção de 28 anos, foi confirmado no grupo e será o primeiro criptonauta da história. Isso porque o jovem conseguiu um lugar no voo com a ajuda da Cryptospace Agency, uma aliança que tem como objetivo aliar a tecnologia da indústria espacial ao poder financeiro dos mercados de criptomoedas para impulsionar a inovação. Espanha comprou um token não fungível, o chamado NFT, pensando na valorização potencial e acabou sorteado para ser parte da tripulação. Segundo o comunicado da Blue Origin, a data do voo será anunciada em breve. Até o momento, apenas o então astronauta Marcos Pontes, em 2006, foi o único brasileiro a viajar ao espaço. A Blue Origin já levou 20 pessoas acima da linha de Carman, que marcam o início do espaço, segundo a Convenção Internacional, a 100 quilômetros de altitude. O foguete New Shepard é totalmente reutilizável, não libera gases de efeito estufa na atmosfera e contou com o próprio Bezos no primeiro voo tripulado em julho do ano passado. Crew capsule, touchdown! Welcome back to the... . . . Obrigado.